Olá, estamos aqui para convidar vocês para mais uma reunião multidisciplinar, que é um evento patrocinado, organizado pela Associação Médica, para promover o debate sobre assuntos que são lidados por mais de um especialista. No próximo dia 20 de outubro, nós vamos discutir um dos assuntos mais frequentes da prática médica, principalmente em hospitais, principalmente em pacientes pós-cirúrgicos, mas também em pacientes que têm alteração na coagulação, que é a trombose venosa. Vamos ter hematologistas, vamos ter médicos de propedeutica, vamos ter médicos da clínica, da pneumologia, discutindo trombose venosa, que é um assunto que nos interessa a todos. É um evento que é muito frequente ainda no nosso meio, que pode, deve ser adequadamente tratado. Venha discutir com a gente esses aspectos no dia 20, sábado, pela manhã. Um abraço.